Quentes, no dia 12 de maio, o senhor Benício Mendes Varela, natural do município de Tarrafal, completa 100 anos de idade. Arianna Miranda, nosso colega, se paga hoje a moxa da cor, festejo desse senhor, lhe passei centenário. Nos acompanhe. A 12 de maio de 1924, nasce Benício Mendes Varela, na Chata Longueira, município de Tarrafal. Um homem criado na força de trabalho no campo, com educação muito rigorosa, pautado para valores de respeito, de obediência e solidariedade. Exatamente 100 anos depois, esse mesmo senhor está contando na primeira pessoa se história e experiência de vida desde a longa caminhada. Não está trabalhando, não está muito bem, não está com o bochão, que eu vou ficar tozado, não está com o sapato, não está querendo limar, não está limando a comida, não está só ver, não vou deixar amanhã, não está me encer, não, não tem que ver, não está trabalhando. Um mês, um mês, como polícia, não está ganhando 940 escuros. Um dia inteiro dedicado ao trabalho e à família, Benício Mendes te revela que foi muito de paródia e como homem de fé, e tenta transmitir uma educação para seus filhos, baseado nos mandamentos de lei de Deus. Tempo já muda? Tempo já muda, tempo muda por que? O que é que não você, cada você, o mais? Não, não está trabalhando, gosta de casa trabalhar. Juventude está malandro? Hã? Se juventude está malandro? Malandro, maluto, malandro, cada lado. Gosta de casa trabalhar. Vocês já sabem, na minha família, o neto que vi, quer dizer o que quer dizer o neto que vi, o neto que vi, ele o que queria. Filhos e netos de Itaflã, Domingos Varela, um de que as dez filhos, presentes na cerimónia, afirma que o pai sempre foi presente e sempre põe família na primeiro lugar. Sim, trabalhador, sempre foi lutador, batalhador, sempre. Tudo bom que podia fazer, é fazer, sempre. Põe o estudo na escola? Sim, escola, com medo da flã, não é na minha altura, a escola era muito cheia, eu li, tinha falta de professores e pronto, já nos durava um pouco, mas fazia sempre sacrifício quando nós sempre na escola. Até netos que queria na França, mesmo com alguma distância, eles foi também educado com influências de ensinamentos de seus avó, explica Cláudio e Sónia Varana. Isso significa que foi um momento especial para nós, foi um século especial. Especial, um alguém que vive 100 anos, por exemplo, um alguém que é próximo de nós, um alguém que não está, mas que não gosta. Mesmo para nós, de ter o privilégio de viver com aquele homem lá, 100 anos, minha filha ter o privilégio de conseguir ser bisavó, e que tem palavras. É patriarca de família, é que é chefe, mais ou menos. É trabalho, respeito, fé. A maior parte da família de Benício Mendes está emigrado e apesar de se perder recentemente de seus matriarca, esse foi a questão de celebrar as datas e proporcionar os dias diferentes a seu patrão, sim, explica-se, sobrinho, Hélder Varela. Palavras, por favor, no meio de famílias, o que está com si, por amor, aquele que está crescendo pressa, está ultrapassa. Então, o que está a falar? Então, agradeço a Deus pela bênção que é daquele senhor ali, por amor, é uma referência na família. É um tio, o último tio que me fez com ele, de parte da minha avó. Então, não está a pedir a Deus, não está a esperar, mas aumenta mais ainda. Cada vez que eu tenho uma pessoa ali, exemplar, que cada vez mais para o meu continente, está boas. Benício Mendes Varela deixa sábios conselhos para a juventude e a flama mais importante de que chega a 100 anos é se vive uma vida plena.